Agora vamos falar de solidariedade? Atenção, nós exibimos aqui, eu fiquei até emocionado, como sempre, exibimos no Balanço uma reportagem linda, 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 com a Aline Aragão. Nós contamos a história do, lembra do Genivaldo, aquele jardineiro, um homem gentil, um homem simples. Ele encanta todos pela educação, pela gentileza, pelo fino trato. Ele distribui para as pessoas toda essa generosidade. Ah, que elegância, gente. Numa praça ali no Conjunto Augusto Franco, na região sul da nossa capital. Ele é um exemplo de amor ao próximo, de carinho, olha, a atenção. A reportagem teve uma grande repercussão, mas vocês acreditam nessa repercussão? Acreditam que o Genivaldo, o principal personagem dessa história, eu comentei contigo, ele não tinha televisão, não podia ver a própria reportagem. Ele não assistiu a si próprio. Ficamos sabendo que ele não tinha TV em casa. Aí fizemos aqui um apelo, lembra, no Balanço? Muita gente se sensibilizou. O empresário fez uma doação de uma TV novinha, zerinho, zerinho. Lucas Moura participou da surpresa. Acompanhe, emoção, balança aí. Você deve lembrar da história do jardineiro Boa Praça, que encantou todos os Sérgio Panos. Ele trabalha com muita alegria, com muita leveza. A história, de fato, se tornou popular e logo ele ganhou as graças do público. Mas um aspecto, dentre tantos, chamou bastante atenção. O jardineiro Genivaldo não tinha TV para poder assistir a TV Atalaia e a sua própria matéria. Eu disse tinha, porque a partir de agora ele terá. Quem explica isso para a gente aqui é o Fernando. Fernando, explique para a gente. Vocês decidiram doar uma TV para ele, é isso? Com certeza. Quando a gente assistiu a matéria, percebemos que ele tinha uma coisa que é fundamental em todas as casas. Uma TV é um item, é obrigatório dentro de casa. Então, nada mais justo que comprar uma televisão, para que ele possa não só assistir essa reportagem, mas toda a programação da TV Atalaia e se tornar como uma outra pessoa qualquer, que tem TV em casa, uma coisa tão simples. Perfeito. Um detalhe é o seguinte, ele não sabe que vai receber a TV. A gente marcou com ele, viu, Fernando? A matéria hoje aqui, nós dissemos que iríamos entrevistá-lo, mas não dissemos o motivo. Ele acredita que vai ser mais uma entrevista, como qualquer outra, mas na verdade vai ser para a entrega da TV. A TV está aí? Mostre para a gente. É grande, hein? Sim, uma TV de 50 polegadas, 4K, para que ele possa ter toda a programação da TV Atalaia em alta definição. Então, ele vai ter uma televisão de última geração com tudo que ele tem direito. Vamos nessa, vamos nessa. Então, entrando no seu carro aqui, eu vou para o nosso aqui da reportagem e a gente vai fazer essa entrega que, com certeza, vai ser muito legal. Vamos nessa. Nós estamos bem nesse canteiro central aqui da região da Farolândia, que é onde ele trabalha. Está tudo esquematizado, ele está voltando aqui, vai conversar com a gente. Genivaldo! Olá, Genivaldo. Você está bem? Tudo certinho? Eu estou tudo bem, nome de Jesus. A história de você estar por aqui, para mim, é uma satisfação imensa, viu? Está tudo bacana. Em nome de Jesus, está tudo em ordem, viu? Me diga uma coisa, o que você achou da repercussão da matéria, da reportagem? Foi um privilégio. Eu não estava sabendo que eu não tinha um teléfono para assistir, só vi o comentário aqui na Canal 5 e na Canal 3 também, entendeu? Para mim foi uma satisfação imensa. O senhor conseguiu assistir, não? Não consegui. Consegui porque a nossa amiga que veio fazer a matéria comigo, que veio pelo meu WhatsApp. Foi o que eu assisti, mas ficou maravilhoso. Você assistiu pelo WhatsApp? Sim, sim, sim. Que ela enviou para mim. A sua amiga enviou para você? Isso. A que veio fazer a matéria, né? Então o senhor conseguiu assistir no celular? Isso, isso, isso. Mas na TV, assim... Não, eu não assisti, não. Não assisti porque eu não tenho TV. Mas o senhor acha e consideraria importante ter uma televisão em casa? Ah, inclusive teve um abençoado, uma abençoada, que se eu for ganhar uma televisão, né? Quando? Em algum momento essa TV vai chegar, né? Em nome de Jesus, que o senhor pode ir para a cansa, meu jovem. E se chegar vai ser importante? Isso, sim, com certeza. Eu assisti a programação de vocês todos os dias, de segunda a sexta, com muito amor e carinho. E sim, aí o senhor acredita que um dia essa TV vai chegar? Vai, eu acho que já está chegando, em nome de Jesus, né, rapaz? Está chegando? Está chegando, sim, em nome de Jesus. Por que vocês estão aqui? Por causa disso, né? Eu acho que você acertou. Olha para trás. Ele já está vendo. Olha aqui. Glória a Deus. O Deus é maravilhoso. O Deus é bom, rapaz. Está vendo aí? Oh, coisa boa, rapaz. A TV é grande, né, senhor Júnior? Hein? A TV é grande, né? É grande. 45 polegadas ou 42... 50, rapaz. 50 polegadas? O Deus é maravilhoso. Esse é 54K, até. E é, meu jovem. Esse é muito agradecido. Gostou da TV? Gostei, sim. Primeiramente, agradecer a Deus. E o pessoal da TV é a Talaia. A iniciativa foi do Fernando aqui, junto com a equipe de trabalho, né, Fernando? Isso. Fala um pouquinho para ele sobre essa iniciativa que vocês tiveram. O grupo Âncora, né, teve a iniciativa, né, de presentear o senhor com essa TV. Depois que a gente assistiu a matéria, então o proprietário, né, ele de verdade foi a primeira pessoa que viu, o senhor Washington. E ele ficou muito feliz, né, em poder participar disso tudo. Então recebeu essa televisão com muito carinho e com muito amor do nosso grupo. Que Deus tome em conta de você e de toda a sua família, hoje, amanhã e sempre. A nós todos. Eu desejo mil coisas boas para vocês, mil coisas boas. Ok, meu irmãozinho? Mais uma vez, muito agradecido. Valeu, irmão. Fica na fé em nome de Jesus e tudo de bom para você. Meu irmão, é uma satisfação maravilhosa, né? E é um prazer imenso pegar na sua mão mais uma vez. Pô, anota aí, pode crer, meu jovem. Valeu, pessoal. Da TV até lá. Um grande abraço. Agora vem tchau, pessoal. Pessoal, um abraço para vocês aí, mestre Bell, um abraço. E o pessoal da TV até lá, com muito amor e carinho, um abraço. Uma boa tarde para todos. Valeu. Tchau, tchau, pessoal. Ô, gente, é sensacional. O Genevaldo é um grande comunicador, um ser humano iluminado. Gentileza, 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 gentileza. Que coisa mais linda, emocionante, né? Transbordando alegria, contentamento, gratidão, gratidão, gratidão. O Austin, prezado amigo. O Fernando também, o Nando, prezado amigo do Âncora. Sensacional, que coisa mais linda. Grandes instrumentos de gratidão. Lembrando que um parceiro da Barra dos Coqueiros entrou em contato com a nossa produção. O seu Ricardo Paranhos, agente de trânsito, queria fazer a doação dessa TV e não precisou. Mas só de saber que ele também quis nos ajudar, nós ficamos extremamente felizes. Muito obrigado, querido, também pela sua atenção maravilhosa. Sempre vale a intenção. Bom.